Bom, agora a gente vai falar sobre segurança pública aqui em Oeste Sem Filtro. A partir desta sexta-feira, milhares de presos do regime semiaberto deixam os presídios paulistas para a última saída temporária de 2023. O benefício é válido até às seis horas da tarde do dia 3 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, mais de 33 mil detentos deixarão as 182 cadeias do Estado para o chamado Saidão de Natal. Durante o período, o acompanhamento dos presos ficará sob responsabilidade da Secretaria. Uma lista nominal com foto de cada beneficiado será encaminhada para o comando das polícias civil e militar para facilitar a identificação dos detentos, caso seja necessário. Bom, Silvio Navarro, essa é a quarta saída deste ano de 2023, o Saidão de Natal. Quase 33 mil detentos serão beneficiados com essa previsão legal da nossa Lei de Execução Penal. E a gente sabe que muitos presos saem e acabam não retornando para as penitenciárias e outros ainda aproveitam para cometer novos crimes, o que é lamentável. Pois é, Paula, são cinco por ano, né? A Páscoa, depois Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, que é como eles conseguem, e agora o Saidão de fim de ano. 33 mil presos nas ruas. Vamos ver quantos vão voltar. Normalmente há um número grande de presos que não retornam. Eu quero dar um exemplo que aconteceu hoje, aqui, próximo da cidade onde eu moro, na região de Campinas. 14, isso foi noticiado pela imprensa hoje, inclusive, 14 pessoas, 14 presos que participaram dessa saídinha foram encontrados num bar portando drogas e foram encaminhados para o presídio de Hortolândia. Teve até imagem, o próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritch, postou isso nas redes sociais. Ou seja, eles não cumprem as regras. Normalmente isso acontece. E há um projeto do próprio deputado Guilherme de Ritch, evidentemente, ele foi reeleito, está licenciado e assumiu a Secretaria de Segurança aqui de São Paulo. Dele, pelo fim da saídinha, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi um enorme avanço. Um enorme avanço no combate à criminalidade, mas o Senado não analisa o caso. Está parado, inclusive, na própria Comissão de Segurança do Senado. Foram várias tentativas ao longo do ano e esse projeto não vai para frente. Eu acho que está mais do que na hora do Senado, que agora, apesar do que a gente vê que não se aplica na prática nem sempre, ele tem anunciado um despertar. Uma tentativa de ouvir a sociedade, se reaproximar do eleitor. 2024 está aí, tem uma nova chance depois do longo recesso. Quem sabe esse não é mais um tema que o senhor Rodrigo Pacheco pode incluir na pauta para ser enfrentado. A aprovação da sociedade pelo fim da saídinha, você pode ter certeza que tem. Pois é, Pioto, esse projeto de lei que o Silvio comentou, de autoria do Guilherme de Ritchie, deputado Guilherme de Ritchie, foi aprovado em 2022 por 311 votos a 98. Foi uma larga vantagem aí, agora está parado no Senado. E você tinha dados do ano passado, dos presos que não voltaram da saídinha de Natal, é isso? Dessa vez são 33 mil. Por volta de 33 mil. A Secretaria de Administração Penitenciária, no ano passado, só daqui de São Paulo, 36 mil e 41, o que eles chamam de reeducandos, tiveram a saídinha no dia 23 de dezembro e no dia 3 de janeiro quase 5% não voltaram. Ou seja, 1.660 simplesmente ignoraram a lei e não voltaram ao presídio, não continuaram cumprindo pena. Está aqui. Isso mostra claramente qual é a situação da saídinha. Agora, o questionamento é, por que o Senado não vota um negócio desse? Põe na votação. Está lá. O parlamentar tem que votar. Não tem presidente da casa, não tem que ficar escolhendo pauta. A gente já tem agora o inverso. O Senado aprovou essa questão de limitar os votos monocráticos do Supremo. O Senado aprovou. E depende da Câmara e Arthur Lira, já falando sobre um outro assunto envolvendo o Supremo, dizendo que ele é contra essa ideia de pôr a mandato por tempo determinado, hoje é até os 75 anos, independentemente de com que idade entre no Supremo, já deu a ideia de que pode não avançar com esse tipo de pauta dentro da Câmara os deputados. Há coisas no sentido contrário, como a questão da saídinha. Câmara aprova e o Senado não avança. O questionamento é, a gente estava falando há pouco sobre essas decisões monocráticas agora, do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, que chama a atenção até da transparência internacional. O Brasil voltou. É, agora a transparência está chamando de excrescência, de absurdo, essa decisão do ministro Toffoli. Por que não põe para votar? E as pessoas estão achando isso natural? O Congresso, eu não estou dizendo das pessoas que, é preciso compreender, elas estão cansadas. O ano foi difícil para todos nós. Embora a gente está aqui todo dia incentivando as pessoas a continuarem lutando pelo país. Mas o Congresso Nacional vai fazer com que isso, uma coisa normal, o Senado, por exemplo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, é normal a decisão do Supremo agora? Assim, antes do Natal, às vésperas do Natal? Faz de conta que não? São 10 bi de uma das empresas mais envolvidas em escândalos de corrupção, como é o caso da Holden, JIF ou a JBS, se você preferir. Com, não delações, mas ali houve simplesmente uma assunção de culpa claríssima. No momento em que o país decidiu combater a corrupção com a Lava Jato, aí pegaram lá detalhes da Lava Jato para anular. Inclusive, quando o sujeito disse, não, eu sou culpado, como a Ana lembrou outro dia, nos Estados Unidos também. Quer dizer, como é que nos Estados Unidos vale a pena para a JIF e aqui no Brasil? Ah, não, por uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli. De novo, e aí a Câmara vai dizer que não, não vamos fazer nada contra o Supremo? Por quê? Porque está com culpa no cartório? Porque tem processo lá que pode ser reaberto? Mas vai ficar o quê? Isso é sequestro. O Supremo sequestrou o Congresso Nacional. Em que pese o fato, e eu tenho dito isso com muita frequência aqui, com algumas reações importantes do Congresso, hoje o Congresso, por decisão ou por omissão dos seus presidentes, está praticamente sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou por meia dúzia de ministros. Ô Ana, tem saidão, saidinha aí nos Estados Unidos também? Saída temporária de presos? Posso completar uma pergunta para a Ana? Por favor. Eu queria saber como é que a Ana explica para os americanos que no dia das mães é libertado algum preso que matou a mãe. Como é que ela explica isso? Olha, se alguém conseguir me ajudar, eu agradeço, porque não tem saída aqui, não tem também condenado em três instâncias, com provas sobradas, se tornar presidente do país, não tem conluio de políticos, de corruptos, com membros da mais alta corte da nação, não tem membros da mais alta corte da nação, aqui são juízes, como o Alexandre disse, aqui são juízes, não são políticos, não são ex-governadores, não são advogados, são juízes. A sabatina daqui, por exemplo, para qualquer nome que possa ser indicado ao Supremo Tribunal, à Suprema Corte Americana, é uma sabatina muito consistente e que fica muito, as perguntas ficam muito em torno das próprias decisões que aquela pessoa tomou como juiz, em instâncias inferiores. Então, é uma lista de atrocidades jurídicas e políticas que acontecem no país que é complicado explicar aqui nos Estados Unidos. Não tem aqui, por exemplo, juízes da Suprema Corte com redes sociais, com microfones na mão, em convescotes fora dos Estados Unidos, falando mal dos Estados Unidos para uma audiência fora daqui. Complicado, né? Complicado. Aqui o preso, assim que, condenado, primeira instância, está lá, 12 anos de cadeia, ele vai para a cadeia e até os recursos, eles são executados com aquela pessoa na cadeia, e os recursos vão sendo executados e continuam ali, chegar na última instância. A justiça americana bater 12 anos de cadeia, são 12 anos de cadeia, não tem um sexto da pena, um terço, saidinha de Natal, absolutamente nada. É por isso que é triste, às vezes, olhar para o Brasil, aqui de fora, morando nos Estados Unidos, e saber que nós tínhamos o potencial, temos ainda o potencial de se tornar uma nação séria. Nós temos leis, a gente pode discutir se a Constituição é confusa, é muito grande. Aqui a Constituição americana, olha, para vocês terem uma ideia, essa aqui é a Constituição americana, olha, é isso aqui, a Constituição americana. Então a gente pode discutir se a nossa é muito grande, é confusa, aqui só tem 27 emendas, mas existem leis, existem leis que, bem ou mal, elas dão um norte. O problema é que as leis não são respeitadas, e as leis que não são boas, elas continuam valendo, leis para uma sociedade e as mesmas leis não se aplicam para os bandidos. Uma Suprema Corte agora no Brasil, que junto com o controle de armas para a população responsável civil, agora também quer descriminalizar as drogas. Agora, tudo isso pesa muito, né, na nossa esperança, no nosso dia a dia, mas não tem outra opção, porque pode ficar pior ainda. Então não temos outra opção, a não ser continuar pressionando o Congresso para que eles sejam, de fato, a nossa voz ali na mudança de algumas leis e em futuras legislações. Augusto, só para a gente esclarecer, aqui em São Paulo são cinco saídas temporárias por ano. Então, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa e finados também. Bom, o Pioto mostrou com números que a multidão que não voltará para a cadeia tem o tamanho da multidão de presos, ainda em consequência das manifestações de 8 de janeiro. Então, enquanto vão soltando a conta-gotas, ou soltando em termos, porque continuam submetidos às restrições de toda a ordem. Os inocentes, culpados, tanto faz. Ali é julgamento por lote, não há individualização de conduta, você prende quem você quiser. Enquanto eles fazem isso, eles soltam todo tipo de assassino e a Paula foi até branda, né? Ele disse que a prisão é provisória, a saída é provisória. Sim, para muitos, para milhares, ela é definitiva. Porque eles não só não voltam para a cadeia, como continuam cometendo os mesmos crimes. Esses são tratados com essa brandura. Já o Clériston da Cunha foi tratado, como nós sabemos, de tal forma que se consumou uma morte mais que prevista, que previsível. Puxar um cadáver, estendido da Praça dos Três Poderes. Enquanto isso, soltam estupradores, assassinos, latrocidas, etc. Alexandre, você acha que esse projeto que foi aprovado na Câmara para acabar com essas saídas temporárias tem chance de avançar no Senado? Seria uma boa? Pois é, eu pergunto, né? Eles são ou não são representantes da origem do poder? Veja, essa lei de execução criminal certamente foi feita à revelia da vontade do povo, à despeito da vontade contrária da maciça maioria do povo brasileiro. Que o povo brasileiro não está a favor do bandido, não quer ser assaltado, não quer ser estuprado. Mas, então, está na hora do Senado pensar, porque o resultado na Câmara foi maciço, foi gigantesco, mostrando uma vontade. São, em São Paulo, 33 mil que saem, agora aqui em Brasília, 2 mil. Aqui em Brasília, soltaram, numa dessas saídas, um assassino. E o que fez o assassino? No caminho, ele encontrou um casal que estava, inclusive, com um bebezinho no carro, na pista de aeromodelismo, e matou o pai e a mãe dessa criança que ficou órfona, porque nós soltamos, a lei brasileira soltou um assassino. Tem um caso claro aí de um sujeito também que foi, está cumprindo pena com um estuprador, saiu e estuprou. Será que é isso que a gente quer? Quando a Ana começou a falar sobre os Estados Unidos, eu fiquei pensando aqui, puxa, é mesmo, não somos um país sério, como o De Gaulle não disse, o que prova que não somos sérios, porque entendemos que foi ele, o próprio autor da reportagem, Luiz Edgar de Andrade, que o Augusto conheceu, disse para a gente, não, eu me enganei, foi o embaixador que comentou isso, e não o, como ele disse em francês, eu pensei que tivesse sido o De Gaulle. Mas pega, e é verdade, é porque a nossa cultura é semi-civilizada. Esse, ah não, a lei pega para uns, não pega para os outros. Gente, em país sério, em país civilizado, lei é lei. Constituição é Constituição. Supremo Tribunal está lá para ser o guardião da Constituição, haja o que houver. Não é para sair da cabeça do ministro devaneios sobre a Constituição. Então, e um dos casos é esse, agora que a gente vê, 33 mil saindo de São Paulo, 2 mil saindo aqui, não sei quantos no país inteiro, meio milhão, não, não chega a isso, 200 mil talvez. E aí, o que diz a lei de execuções criminais? Parece que é lei feita por ingênuo. Hoje, a gente, o que é? Eu sou bonzinho. É para o sujeito visitar a família, conviver o Natal com a família, frequentar cursos profissionalizantes e prestar serviços à comunidade. Alguém fiscaliza isso? Alguém vai? O sujeito que está preso é porque ele já tem no caráter dele o descumprimento de leis e regras. Ele diz, ah, está valendo tudo, eu vou sair, eu vou... Claro que eu não vou cumprir isso aí. Ninguém manda em mim. Eu faço o que me dá na cabeça. Aliás, esse é um perigo muito grande, senhores pais, o que estão ensinando para a cabeça de crianças em escola. Olha, você é livre para fazer o que quiser. Não. Você é livre, você tem que obedecer as leis, porque as leis é que nos tornaram civilizados. É por causa disso que os outros respeitarão você, respeitarão o seu patrimônio, respeitarão a sua vontade, respeitarão a sua liberdade de expressão em país sério, em país civilizado, se respeita a expressão, a liberdade de pensamento. Aqui só se escreve na Constituição. Botamos no papel, está resolvido. Não, é preciso prática. Prática da democracia. E em democracia, o mandante manda no mandatário. O mandatário é o deputado e o senador. Tem que ter respeito ao seu mandante, ao seu eleitor, ao pagador de impostos que sustenta o Estado brasileiro.